Todo rei, Maria levanta a sua cabeça Enche o não das lágrimas, seus olhos erram E não dá o corpo do mês Dois anjos, Maria, Cristo Que perguntaram por que chora Maria, então respondeu É que ali está o corpo do meu pé Para o corpo dele, ele não apareceu Corpo dele, ele não apareceu Maria, assim eu vou olhando para trás Já a pensão não veio em nós É quando eu vejo que eu te me abraço E me pergunto a Maria Por que chora? Maria, por que me busca? Maria, faça um favor Não me procure em você 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 Eu estou Eu estou Até aqui Eu estou Eu estou Maria, eu tô ouvindo até os jacinhos E até os jacinhos Maria, eu tô Chega a falar Ela olhou em ti É daqui que eu vou cantar Como aconteceu A fé Seu respeito Segundo o que A vida de verdade Nada de Deus O que eu vou Que o Deus me encerrou O que eu vou Que o Deus me encerrou O rei Que o Senhor Que o Deus me encerrou Que o Deus me encerrou eu La sentencia Tantada Tua La sentencia Tanta 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 Tantada Já sempre exaltado é, já sempre amado é. Já sempre exaltado é, já sempre amado é. Amém. Nós damos aleluia, nós damos aleluia, o Cordeiro vencer. Amém.